Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem, apesar do capítulo que tivemos hoje na história do Brasil. Um fatídico capítulo, mais um, na história do Brasil, para esquecermos. A reeleição de Rodrigo Pacheco. Muitos se elegeram, muitos fizeram campanhas anti-PT. Disseram, olha, eu sou contra o PT, o PT acabou com a vida do meu pai. E foram e votaram com o PT. Pura hipocrisia. Pessoas que não têm valores, pessoas que têm preço. Isso sim. Com certeza vão receber o seu prêmio logo, logo. E a gente vai apurar isso conforme o tempo for passando. Nós vamos saber exatamente quem foram os traidores que votaram em Rodrigo Pacheco. Havia um placar. Olha, Rogério Marinho já tem 39 votos. Está muito próximo da vitória. Pois é, mas ele só teve 32. Maldita hora em que escolheram o voto secreto para a eleição do Senado. Aqueles que se comprometeram publicamente em votar em Rodrigo Pacheco, simplesmente enfiaram nas costas dos seus eleitores uma faca. Deram uma facada nas costas dos eleitores, nas costas do povo, nas costas do Brasil. Infelizmente, isso aconteceu. E eu vou falar sobre isso já já. Antes eu só queria lembrar vocês, tá? É coisa rápida. Lembrar vocês de que... Dia 9 de junho, a caravana Ailton Barros, o pai do questione-se em Israel, estará saindo aqui do Brasil para Israel. Então, se você tem esse sonho, tem esse desejo de conhecer Israel, esse é o momento. Eu aconselho você fortemente que corra, porque as vagas são limitadas. Se o Brasil vai te dar condições novamente de sair dele, aí já não sei te dizer. Então, corra, reserve a sua vaga. Liga aí para o Ricardo Paiva, o telefone está na descrição. Passa a sua reserva, pegue as melhores condições e os melhores preços do mercado. É importante, porque não sabemos como vai ficar a situação no Brasil no ano que vem. Então, não sabemos se conseguiremos fazer outra caravana, se conseguiremos ao menos deixar o país. Porque a situação está ficando feia. Infelizmente, tá certo? Logo depois da nossa vinheta, a gente volta aí para comentar esse dia fatídico na história do Brasil. Bom, meus amigos, vocês viram, vocês ouviram diversos senadores se posicionando. Olha, vamos votar em Rogério Marinho. É necessário uma mudança a favor da democracia. Pois é. O Senado continuará omisso. O Senado continuará acovardado. O Senado continuará de joelhos perante outro poder. Se a Constituição prevê poderes independentes e harmoniosos entre si, isso não ocorre no dia de hoje. Hoje, mais de uma vez, o Senado se prostrará à vontade de uma única pessoa. Hoje nós teremos novamente um Senado omisso, um Senado sem comprometimento com o crescimento do Brasil, um Senado sem o comprometimento com o povo brasileiro, sem comprometimento com a Constituição do Brasil. A Constituição, provavelmente, continuará sendo rasgada dia após dia. É por isso que eu falo para vocês, vocês que estão me assistindo, querem um conselho, foquem, certo? Foquem em vocês. Foquem em vocês. Procurem diversificar a renda de vocês, principalmente em outras moedas. Tente receber remunerações em dólar, em euro. É muito importante. Procure fontes alternativas. Eu já mostrei aqui um site que chama Survey Time. Vou enviar o link de novo. Vou tentar deixar aí na descrição, tá? Para vocês ganharem em dólar. Você responde pesquisa e ganha em dólar. É uma alternativa. Não é muita coisa? Não, não é. É um dólar por pesquisa. Mas já ajuda. Como esse, tem outros sites que eu pretendo trazer aqui, porque eu estou procurando também fontes alternativas de renda. Porque o que estamos vivendo no Brasil é algo surreal. Eu acho que nem nos piores pesadelos dos meus pais, eles pensaram viver uma situação como essa no Brasil. É impressionante. Vamos lá. Rodrigo Pacheco bate marinho e é reeleito presidente do Senado. Nesta quarta-feira, Rodrigo Pacheco foi reeleito como presidente do Senado Federal. Infelizmente. Recebendo mais votos que Rogério Marinho. Foram 49 votos contra 32 de Rogério Marinho. O engraçado é que se você olhar no placar como vota senador, estava lá 39. 39 senadores haviam se comprometido. Vamos votar em Rogério Marinho. Desses 39, alguns esfaquearam pelas costas, mentiram, enganaram seus eleitores. Seus eleitores cobraram um posicionamento e eles tiveram outro posicionamento. Contrário à vontade daqueles que os colocaram lá. É brincadeira, mas aconteceu. Sete senadores enganaram, sete senadores mentiram, sete senadores não tem compromisso, não tem palavra, não tem valor, tem preço. E quando tem preço, aí nós temos como pagar, né? Provavelmente veremos um mensalão 2.0 ou mensalão 2, à volta. Realmente indigna ver o que está acontecendo no Brasil. A ordem de votação seguiu pela data de criação de cada estado brasileiro, começando pela Bahia, Rio de Janeiro, Maranhão, Pará, Pernambuco, São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Ceará, Paraíba, Espírito Santo, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Alagoa, Sergipe, Amazonas, Pará, Paraná, Acre, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Tocantins, Amapá e Roraima. Os 81 senadores, 3 de cada estado, votam secretamente, aqui onde mora o grande perigo. Eu posso me comprometer publicamente com o meu eleitorado? Posso dizer, olha, vou fazer a vontade de vocês, vou votar em Rogério Marinho. Mas o voto é secreto. Quem vai conseguir comprovar que ele não votou? Se você perguntar para todos esses, para todos esses que disseram que ia votar, ele vai dizer assim, olha, eu votei. Nenhum deles vai falar assim, não, eu me comprometi publicamente, mas mudei. Mudei na hora e votei no Pacheco. Nenhum deles. Pode ter certeza absoluta que nenhum deles dirá isso publicamente. Porque eles sabem que eles traíram a confiança, que eles esfaquearam seus eleitores pelas costas. Isso é grave. O eleitor hoje está muito mais esperto do que era. E eles sabem que numa próxima eleição isso será lembrado, será jogado na cara. Mara Gabrilli, que espere, ela não vai se eleger mais para cargo algum. Então, tenho certeza absoluta, não irá se eleger mais para cargo algum. Porque o que ela fez, o discurso que ela fez uma vida inteira, o discurso que ela fez o ano passado, olha, o PT acabou com a vida do meu pai, mas eu vou votar com o PT. Isso aí, para mim, tem um nome. Hipocrisia. Votar em Rodrigo Pacheco é votar em Lula. E eles abriram mão, abriram mão de melhorar o Brasil para votar em Lula. Abriram mão de melhorar a relação do povo com o Congresso para se manter alinhado com o judiciário, alinhado com o executivo. Olha, nós somos subservientes. Nós vamos fazer o que eles determinarem. É isso que vai acontecer. É trágico, é ruim para o Brasil, mas infelizmente é o que aconteceu. A eleição de Arthur Lira também bateu recorde. Eu preferia mil vezes o Marcelo Van Raten como presidente da Câmara. Agora eu espero, o que me resta de consolo, eu espero que o Marcelo Van Raten consiga fazer a sua CPI, eu espero que os senadores também consigam fazer as suas CPIs, porque 32 votos são o suficiente para abrir uma CPI no Senado. Então é necessário que eles estejam unidos e estejam a favor do Brasil. Façam CPI, façam barulho, lutem com tudo que podem, deem tudo de vocês. Façam isso pelo povo que os elegeu, pelo povo que paga o seu salário. Então eu peço encarecidamente, atormentem a vida do governo Lula. Não o deixem governar em paz, façam barulho. Apesar de a imprensa estar contra, canais como o meu, como o do meu irmão, como outros youtubers que estão aí, vão continuar mostrando o que tiver de errado. Tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e que tenha misericórdia, piedade do Brasil.